E aí, boa tarde galera Bom galera Agora é finalzinho de tarde? Finalzinho sim, agora é 3 horas Tem muito dia ainda Eu aproveitei que eu saí do serviço mais cedo um pouco E vim aqui dar uma caçadinha Essa caçadinha eu vou fazer ela Tem um vídeo aí no canal, se alguém não tiver visto, vê lá que ficou legal Foi um dia que eu vim caçar aqui e achei muito pato Só que as patas estavam tudo com patinho Aí eu não fiz só abate nenhum não Aí hoje, eu ia vim com a Nitro X 1300, 4,5 Só que chegou um chumbinho pra mim Chegou ontem Aí eu fiz uns testes com ele Na Nitro X 1000, 5,5 E eu fiquei curioso pra testar ele na caça, sabe? Eu não comprei ele pra ela Aqui eu vou te mostrar o chumbinho que vocês vão entender porque que não era Pra Nitro X 1000 Vou abrir aqui Eita, tá apertado Aqui ó Esse chumbinho aqui É um chumbinho Slug De 25 lentes De 1,63 gramas É um chumbinho pesado Aí eu não comprei pra Nitro X 1000 não Deixa eu ver se foca aqui Aqui ó Pegou um chumbinho de ponta oca É um slug Eu comprei pra uma carabina que vai chegar no canal Deus quiser daqui uns dias E é uma carabina mais potente que é a Nitro X 1000 Aí eu comprei esse chumbinho aqui de 25 lentes E um de 35 lentes Pra essa outra carabina Que ele tá pra chegar Só que vai demorar uns dias Mas se não quer chegar Vou fazer o vídeo dela no canal Graças a Deus Tem muito tempo que eu tô tentando Conseguir essa carabina Graças a Deus eu consegui Agora é só esperar chegar Se Deus quiser E esse chumbinho eu comprei pra ela Só que eu fui e experimentei na Nitro X 1000 E é gostou muito dele Aí eu vim aqui Eu vim com a Nitro X 1300 Fazer essa caçadinha 4,5 Aí por eu ter gostado desse chumbinho Eu fiquei curioso pra ver esse chumbinho Ver esse chumbinho na Nitro X 1000 Beleza galera? Aí eu vou dar essa caçadinha ali Qualquer coisa Se eu achar alguma coisa eu volto Falou galera E aí galera É finalizando aqui galera Caçadinho ordeu fraco Eu já vim meio tarde Agora já finalzinho de tarde aqui Eu já ajeitei meus trens aqui pra mim ir embora É deu fraco Mas não é todo dia que dá certo Caçadinho Hoje eu vim aqui Mas foi pra experimentar esse chumbinho Que eu comprei aqui Se tivesse achado algum animal né Que é um chumbinho que eu comprei Não foi pra Nitro X 1000 Por causa que ela é um chumbinho Ele é mais específico Pra PCP né Um chumbinho pesado Ele é mais específico pra PCP né Mais pra PCP Só que Eu usei a na Nitro X E ela gostou muito dele Aí eu fiquei curioso pra ver se ele ia ser bom nas caças Com certeza Eu acho que vai ser É um chumbinho de ponta oca Chumbinho muito bom Muito bem feito Muito muito mesmo Eu fiquei impressionado com esse chumbinho Então que ele é bem acabado Tudo bem feito Bom galera Eu comprei esse chumbinho Foi que eu adquiri uma PCP né Graças a Deus Qual PCP eu não vou mostrar Vou falar ainda não O dia que ia chegar Vai ter muitos vídeos dela Eu adquiri essa PCP Que ela é mais específica Pra Pra Caça de animais maiores né E eu tô querendo caçar uns animais Maiores Só que tem A fazenda do meu irmão Ela tem muito javali Sabe Javali Que é Javapor Que eles falam né Que é javali Que os porcos Do mato mesmo né Aí E meu irmão caça Lá Só que é com cachorro Sabe Tem um vizinho dele lá Que tem muito cachorro E eles caçam Aí eu quero ir lá caçar De espera Sabe Aí eu fui e comprei Essa PCP Que dependendo do chumbinho Eu comprei um chumbinho Mais pesado que esse aqui De 35 lindas Um chumbinho bem mais pesado Do que esse aqui Esse aqui é de 25 Dependendo da configuração Que você arrumar nela É dar mais de 100 joules Não é que a Nitro X1000 Não mata Eu já vi muito a Nitro X1000 Matar Porco Boi Essas coisas É um canhão também Só que a Nitro X1000 É dar em torno De 35 joules Dependendo do chumbinho É Uma média mais ou menos Pode dar mais também Aí Se você acertar um tiro bem pego Vai Vai bater o animal Só que A chance de não abater também É grande E essa que eu comprei Que diz É dar mais de 100 joules A chance é bem Mais Maior De um animal Ser batido Aí eu quero ir pra lá Quero fazer umas esperas Lá Aí dá uns vídeos legais Se Deus quiser ir pro canal De uns porcos Só que tem que ser uma coisa Tem que ser um tiro bem pego Também Tiro em qualquer lugar Na cabeça Ou na orelha É Tem que ser em algum lugar ali Aí Assim que a chegar Vai ter muitos vídeos Assim que a chegar Eu vou fazer um vídeo No canal mostrando ela Beleza galera Só que eu não vou falar Com ela ainda não Que Ela vai ser surpresa Mas é isso aí galera Se gostaram Diz a caçadinha hoje Não deu né Não achei nada hoje Mas Só de dar uma volta no mato A gente já distrai a cabeça Bom galera E eu quero fazer uns vídeos também É Da Nitro X Com esse chumim aqui Agrupamento É Eu quero fazer alguns testes Com esse Sabe Com a Nitro X Que eu quero comprar Uma caixinha dessa aqui Mais uma caixinha dessa aqui Pra Nitro X Que é um chumim muito bom É Gostou dele Apesar de ser slug É gostou dele Aí Eu vou fazer uns vídeos Mas é isso aí galera Se gostaram do vídeo Curte, comente Se inscreva no canal Falou galera E aí E aí